Muito bem, estamos aqui na manhã desta quinta-feira na 4ª Companhia da Polícia Militar de Matão para falar de um evento muito importante. É uma parceria entre a Polícia Militar, Civil, Guarda Municipal, Consegue e a Igreja Católica, Justiça e Cidadania na escola, mas aqui também no batalhão, né, Tenente? Bom dia. Bom dia a todos. É uma grata satisração estar falando com os senhores e informando o que é esse projeto. Esse projeto Justiça e Cidadania é um projeto novo na nossa cidade, o qual essas instituições que o senhor acabou de falar, mais o Ministério Público, o Poder Judiciário, leva as nossas crianças carentes, principalmente as moradoras da periferia, um pouco de Justiça e Cidadania. Falar o que cada órgão faz, o que cada instituição faz para a sociedade. sedimentando, assim, os valores, princípios, morais, aliado à filosofia de policiamento comunitário, que a Polícia Militar tanto prega, valoriza e tenta buscar para a sociedade, essa interação entre a sociedade civil, as instituições e a própria polícia para o bem comum de todos. Esse evento está sendo consolidado hoje aqui no batalhão, né? As crianças aí estão tendo a oportunidade de ver histórias sendo contadas aí. Estou vendo aqui também, ouvindo música da própria banda, da Polícia Militar. Hoje está concretizando todo esse momento aí de trabalho nas escolas, né, Tenente? Sim. Hoje nós estamos sedimentando esse projeto, esse trabalho, essa coxa de retalhos que podemos assim dizer com todo respeito. Agradecer a nossa querida banda regimental de música do 13º BPMI, com o qual agradeço imensamente o comando da nossa unidade, Tenente Coronel D'Alberto, por essa parceria, por ter permitido que também esse projeto se concretizasse. No nome de todos os policiais militares da 4ª Companhia, agradecer o apoio e empenho das nossas valorosas praças, policiais militares que lutam e trabalham ardualmente para o bem da sociedade. Também não poderia deixar de agradecer o nosso comandante de companhia, o Sr. Capitão Lopes, o qual infelizmente não está aqui hoje, mas por um motivo de força maior, está se especializando na capital pra trazer conhecimento pra nossa polícia. Agradecer o apoio da imprensa, essa cobertura que os senhores têm dado, mostrando também pra sociedade, aos quatro ventos, né, esse trabalho profícuo que a Polícia Lutar faz, né, quebrando paradigmas, mostramos que estamos aqui pra proteger as pessoas de bem. Aproveito aqui pra deixar um recado aí pros pais, principalmente pros pais, né, que quando tá com o filho, às vezes, pra rua, e o filho tá fazendo alguma arte, vê a viatura da Polícia Militar, né, tenta colocar medo até na criança, às vezes, né, olha, cuidado, hein, a Polícia vai te pegar. Eu acho que esse evento também vem um pouco pra isso, pra conscientizar, de fato, o que realmente é a função da Polícia Militar na sociedade. Essas crianças aqui de várias escolas da cidade de Matão, elas vão crescer realmente sabendo, né, o trabalho, o dia a dia da Polícia na sociedade, né, pra que ela veio, né, tenente? Sim, lembrando que isso é um marco, né, só início, acreditamos e temos fé que pro ano que vem teremos novas missões e que possamos também colher os frutos como hoje. Que os pais, como o senhor mesmo disse, tenham essa orientação de não nos distanciar das crianças, né, já criar um estigma que a polícia é algo ruim. Não, pelo contrário, procurar sempre aproximar, que estamos aqui, afinal de contas, para proteger a todas as pessoas de bem. Maravilha. Parabéns a todos aí envolvidos nesse evento, um evento muito legal. Além de tudo isso que nós comentamos, tem brinquedos infláveis aqui na frente da 4ª Companhia, o pessoal também tá recebendo lanchinhos, suco, enfim, o que mais, Tenente? Ó, agradecer a presença do ilustre prefeito municipal. O prefeito também tá presente. Eles vão ganhar bastante presente, tem uma surpresa, nós conseguimos arrecadar 400 brinquedos através da Igreja Católica numa campanha que o Padre Samir fez junto à sua comunidade, na qual agradecemos a comunidade daquela igreja que fez isso para essas crianças. Temos certeza que Deus os recompensará, tá bom? Então, além de tudo, temos a entrega das revistas, que é o trabalho em quadrinhos deles. Posso mostrar aqui, ó? Sim. Essa revistinha aqui, muito legal, foram eles, né? Aí na parte interna aqui tem vários desenhos criados por eles. E aí esses desenhos virou essa revistinha aqui de justiça e cidadania na escola. Eu gostaria de estar aqui parabenizando imensamente todos os integrantes do Consegue, na pessoa do Osmar Inocêncio, que idealizou, que correu atrás para que esse evento se tornasse uma realidade. envolvendo polícia militar, polícia civil, guarda municipal, envolvendo secretaria de educação, envolvendo igrejas, né? Sim, comércio, enfim. Nós tivemos o envolvimento de toda a sociedade matonense nesse projeto. Eu acho que isso, eu acho não, eu tenho certeza que isso no futuro terá resultados ainda melhores para a formação de cidadãos de bem, pessoas de bem, longe da droga, longe do vício, descobrindo problemas sérios, o Consegue vem fazer um trabalho para que a gente descubra problemas seríssimos dentro das escolas, distribuindo hoje uma cartilha maravilhosa, detecte-se problema familiar, problemas de estupros, problemas de violência doméstica. Eu acho que é isso que nós temos que trabalhar nos dias de hoje para a gente ter uma sociedade melhor, que a gente não tenha feminicídio, trabalhar a cabeça das crianças para que venham com uma outra formação. Até para distinguir o que é certo e o que é errado de verdade, porque hoje tem muita inversão de valores, né? E você levando esses verdadeiros valores, desde cedo, para essas crianças nas escolas, é o que pode mudar uma sociedade. É o que muda, você, aí você matou, porque é cuidando dessas crianças, eles crescendo com uma outra formação, com uma outra visualização do mundo, que mulher não nasceu para apanhar, você entendeu? Que não nasceu para ser agredida, que mulher não é inferior, que a criança tem que ser respeitada, que o menos favorecido tem que ter um olhar especial. Então eu acredito que muito, que esse trabalho vai colher bons frutos num futuro bem próximo. Eu não tenho dúvida disso. Então parabéns ao CONSEG, SimComércio, Prefeitura, Secretaria de Educação, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, enfim, todos os envolvidos num grandioso evento. A Igreja Católica, o Padre Samir aqui presente, o Padre Samir aqui presente, que trouxe os presentes para as crianças também. Então, parabéns a todos, que Matão está sendo muito abençoada nessa manhã. Estou vendo muitas crianças aqui dos escoteiros também, que trabalham muito essa questão da formação, da cidadania. Isso é importante, a expectativa de dias melhores. Muito legal, viu? Um trabalho fantástico. Parabéns a todos os envolvidos aí. Justiça e Cidadania da Escola, Evento sendo realizado hoje aqui na 4ª Companhia da Polícia Militar de Matão. Fala Matão, um passo à frente da notícia. Nasceu a alegria, nasceu o Salvador, nasceu o grande rei, nasceu a esperança, nasceu a alegria, nasceu o Salvador, nos três o encontraram, recentes o ofertaram, e todos os anjos do céu adoraram, e todos os anjos do céu adoraram, mudando loucos a eles. e todos os animados do céu adoraram, e todos os anjos do céu adoraram. Daí já c belas manteia, e todos os anjos do céu adoraram, Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória e metelsea, glória, 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 glória. Glória! 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 Glória!